Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, tá até engraçado porque eu acabei de encerrar o vídeo que vocês assistiram o vídeo anterior e já tô começando logo esse, mas aqui é assim né, pra mim é estranho, mas pra vocês é super normal porque vocês estão assistindo em dias diferentes. Hoje é domingo, eu acabei de gravar o vídeo específico do cardápio de prato principal pra ceia de natal e agora eu vou continuar esse vídeo aí gravando um vlog pra vocês do meu domingo, eu vou fazer um banoffee que eu tô com vontade de comer e eu falei pra vocês que quando eu fizesse eu ia gravar porque eu nunca fiz, eu espero muito que dê certo, eu vou fazer umas adaptações aí, eu nem peguei receita pronta, mas a receita que eu tô aqui na minha cabeça, eu tenho certeza que vai ficar gostoso, não tem como dar errado, eu espero que não dê errado né, e aí eu vou fazer junto com vocês, se der certo vocês já tem até uma receita aí de sobremesa pra vocês fazerem agora, tanto no natal quanto no ano novo. Também vou fazer um patê de frango pra montar uns sanduichinhos naturais pra deixar na geladeira aí pra gente comer indo ao longo da semana. Eu fiz as marmitas né, então essa parte de almoço e janta já tá bem adiantado, acredito que até esse final do ano aí essas marmitas vão ser o suficiente e aí eu fazendo o sanduíche natural, deixando as folhas da salada lavada pra semana aí vai facilitar muito. E vocês me pediram pra eu trazer um feedback pra vocês de como vai tá as marmitas conforme a gente for comendo e podem ficar tranquilas que conforme a gente for comendo elas de fato, todos os sabores eu vou trazendo um feedback aqui pra vocês do que eu achei, se fica gostoso, se vale a pena mesmo, se adianta bastante o nosso dia a dia né, que eu acredito que sim. Enfim, podem ficar tranquilas que eu vou dando esse feedback pra vocês tá. Eu tô lavando roupa hoje também gente, ontem sábado à noite, 7h30 da noite eu comecei faxina, vocês acreditam? Quem me acompanha lá no Instagram já tá sabendo, por lá eu compartilho tudo pra vocês em tempo real né, e ontem à noite vocês acompanharam junto comigo aí esse fato de ter dado essa louca. A semana passada a Luna teve uma crise de alergia, ela soltou muito pelo, então todo lugar que eu olhava nessa casa tinha pelo, aquilo tava me agoniando, e aí a gente chegou em casa, ontem a gente ficou na casa do meu pai, minha mãe tá viajando né, então a gente passou o sábado lá com ele, e a hora que a gente voltou eu falei, não, eu preciso fazer faxina. E segunda-feira agora, amanhã no caso, meu afiliado já vai ver ficar aqui comigo né, e vai ser o primeiro dia com ele, vocês sabem que eu faço faxina de segunda-feira, então seria o primeiro dia com ele, e tendo que fazer faxina, eu não sei se eu daria conta, então eu já tava na cabeça de adiantar essa faxina, e aí pra não deixar pro domingo, hoje né, que eu já sabia que eu tinha que gravar esse vídeo do Natal, que eu tinha que gravar mais vídeos pra conseguir deixar adiantado, eu resolvi fazer ontem mesmo, então sábado à noite eu tava fazendo faxina. E aí hoje eu tô terminando de lavar as roupas, como vocês estão vendo, a máquina tá cantando ali, porque acabou de terminar de bater os tapetes, e eu ainda tenho que colocar algumas coisas pra bater, enfim, vai ser um vlog, eu vou levar vocês junto comigo aí nesse meu resto de domingo, agora é 4h10 da tarde, eu tenho que editar vídeo também, tenho que passar as camisas do marido, pra ele trabalhar durante a semana, enfim, vou levar vocês junto comigo aí, eu espero que vocês gostem, tá bom? Ó gente, aqui a área da churrasqueira tá desse jeito, com o lençol né, ontem eu tirei roupa de cama, roupa de banho, tudo, então tá tudo aqui secando, aqui tá as fronhas também, as toalhas, agora o que terminou de bater foi os tapetes, que eu já vou estender, por aqui tá assim, o marido acabou de lavar a louça do almoço, que é do vídeo que eu gravei pra vocês, né, da ceia do Natal, eu já vou secar isso e guardar também pra essa bancada ficar limpa, e pra eu começar a fazer o banofe, né? Aqui na lavanderia tá assim, ó, eu vou lavar essa caminha da Luna, que é a que fica no escritório, essas formas eu tenho que guardar ali no forno, e essa forma, gente, não é sujeira, tá? Eu lavei, fiz de tudo, é a forma que eu comprei pra fazer o tomate confit, vocês viram em algum vídeo também, e ela ficou assim, ó, não sei se é por causa da qualidade dela, ou se é porque foi no forno, não sei, sei que ela ficou assim, e vai manter assim, né, eu sei que tá limpa, mas fica feia. Vou lavar esses guardanapos também que eu quero usar na ceia do Natal aqui de casa, que a gente vai passar aqui, né, com a família do marido, eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Podem ficar tranquilos, e aí eu já vou lavar, deixar lavadinho pra usar. Aqui eu ainda tenho que lavar as cobertas e as capas das almofadas do sofá, só que isso eu vou lavar amanhã, porque não vai ter lugar pra estender, né, porque esse varal aqui tá cheio com as nossas roupas, e aquele lá vai ficar cheio de tapete, roupa de cama, roupa de banho, enfim. Vou estender os tapetes e aí eu tenho que lavar pano de chão, pano de limpeza e pano de prato. Vou lavar o pano de prato primeiro, né, e depois o pano de chão e o paninho de limpeza. Mas é isso, vou tirar os tapetes agora e estender. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, já estendi os tapetes, guardei a loucinha que tava aqui, sequei e guardei, né, e também já coloquei aqueles guardanapos verdes pra bater aqui na máquina. Como eles não estavam sujos, é só mesmo pra deixar limpo, porque tava guardado, né, eu nunca tinha usado, só pra deixar limpo pra ceia, eu só coloquei aí aqui na máquina o ciclo de 15 minutos, tá, que é esse rápido aqui, ó. Aí coloquei só sabão, vênish, e vou deixar lavar rapidinho ali, pra depois lavar as outras coisas. Agora eu vou começar os preparativos do banoff. Gente, eu tava aqui quebrando a cabeça de onde eu ia fazer, né, porque eu tenho aquela forma com fundo removível. Só que, como eu nunca fiz, eu tô com medo de dar errado, e na hora que eu for desenformar, estraçalhar tudo, então eu achei melhor não arriscar, eu vou fazer ele na travessa. Então eu peguei esse meu pote de vidro aqui, e aí eu vou montar na travessa, vou montar a camada de bolacha amassada, né, banana, creme, doce de leite e chantilly. Talvez vai ficar mais baixinho, sim, mas eu vou montar na travessa, que eu acho que vai ser melhor. E eu não vou fazer muita quantidade, porque é um teste, né, só pra nós aqui de casa, só pra mim e pro marido mesmo, e também porque eu nunca fiz, não sei se vai dar certo. Bom, gente, e os ingredientes, então, vai ser banana, obviamente, né, a bolacha, que pode ser de maisena ou de leite, essa aqui é a minha, é de leite, chantilly, pra colocar por cima, eu vou usar esse chantilly pronto, da Amélia, não sei se é gostoso, mas vou experimentar dele. Doce de leite, eu tenho esse aqui da frimeza, que eu comprei também, e nata, tá? Vocês vão acompanhar aí os preparativos comigo, mas esses são os ingredientes. Se der tudo certo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a quantidade certinha dos ingredientes e pra quantas pessoas vai servir essa receita, que eu acredito que seja só pra duas, tá? Porque vai ficar pequena mesmo. Mas aí, de qualquer forma, eu coloco na descrição a quantidade certinha de tudo que eu usei, tá? Então, eu vou começar fazendo o creme de doce de leite. Eu sei que muita gente coloca o doce de leite puro, mas a receita que eu tô aqui na minha cabeça, a ideia, é bater o doce de leite com a nata, pra ele ficar mais aerado, mais cremoso e menos enjoativo. Depois, eu vou reservar um pouquinho do doce de leite, pra gente colocar só doce de leite puro, uma camada bem fininha, mas, de qualquer forma, a camada principal vai ser de nata com doce de leite, tá? E aí, por cima, a gente finaliza com chantilly. Na verdade, a... Na verdade, a ordem certa vai ser bolacha, banana, o creme de doce de leite, aí, um pouquinho de doce de leite por cima, e chantilly pra finalizar, tá bom? E aí, eu vou polvilhar canela por cima também. Uma pausa, porque os guardanapos já terminaram de bater, eu vou lá estender eles, e aí, colocar os panos de prato aqui. E nesse vídeo, pela primeira vez, eu vou usar a minha batedeira, eu usei ela uma vez esses dias aqui em casa, pra fazer uma opção de entradinha aqui, inclusive, em breve vai entrar no shorts pra vocês, entradinha não, de um sanduíche, e foi a única vez que eu usei, depois disso que eu casei. Vou usar agora aqui, pela primeira vez, no YouTube com vocês. E aqui a gente vai fazer o creme de doce de leite com nata, e também, onde a gente vai bater o chantilly. E aí, gente, eu tô pensando, será que se eu colocar a bolacha pra bater aqui, vai fazer muita bagunça? Ai, tô com uma preguiça de sujar o multiprocessador, pra moer isso aqui. Eu posso moer na mão também, né? Só que dá mais trabalho. Agora eu não sei o que eu faço. Eu acho que a bolacha aqui, ela vai fazer um esfareleiro, sabe? Bora deixar a preguiça de lado. Vou sujar o multiprocessador mesmo, fazer o quê, né? Melhor fazer bem feito, do que depois ter que fazer duas vezes. Vou colocar a bolacha aqui. Não vou usar tudo. Será que só isso é o suficiente? Vou bater isso aqui e vou ver se vai ser o suficiente. Se eu achar que é pouco, eu coloco mais. Vou colocar a manteiga nesse potinho aqui pra derreter, pra gente colocar ali junto. E eu já dei essa dica, ó, de guardar a manteiga, comprar a manteiga em tablete, cortar em cubos e já guardar na geladeira assim. Facilita muito na hora de cozinhar, ó. Eu tenho essa manteiga de bambu, e já guardo tudo picadinho, fica bem prático. Vou levar no micro-ondas isso aqui por 20 segundos, pra derreter. Prontinho, manteiga derretida. Agora eu vou jogar aqui e vou deixar bater tudo. Gente, a farofinha tá pronta, e eu já vou despejar ela direto aqui na travessa, que é onde a gente vai montar a sobremesa, né? Ó, primeira camada tá pronta então, que é a de farofinha de bolacha. Agora nós vamos pro creme de doce de leite e nata. Gente, eu tô fazendo isso, e tô lembrando da época que eu fazia doce pra vender, porque antigamente eu não usava chantilly pronto, igual esse que eu vou usar. Eu fazia chantilly com nata. Não sei se é da época... Não da época, né? Mas teve uma época que a gente fazia mais chantilly com nata do que esses prontos. Pelo menos da forma que eu aprendi foi assim, com a minha mãe, com as minhas tias, enfim. E aí eu vou até aproveitar e passar essa receita aqui pra vocês, que é inclusive o que eu vou fazer agora. E podem usar como chantilly, que fica uma delícia, tá? Eu resolvi fazer o chantilly que vai por cima com aquele chantilly pronto, porque eu já vou usar nata aqui nesse creme, né? Senão eu achei que ia ficar muito gosto de nata, sabe? Mas se você for fazer um bolo, por exemplo, você pode fazer chantilly com a própria nata. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas vou ensinar essa receita aqui pra vocês. Então, é um pote de nata pra duas colheres de sopa de açúcar, tá? Duas colheres rasa, viu? Não é colher cheia, não, ó. Duas colheres rasa de sopa de açúcar. E aí você vai bater isso na batedeira, na velocidade máxima, e vai virar um chantilly, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá assim aqui na batedeira, né? A nata e o açúcar. E aí a gente vai bater isso na velocidade máxima até virar chantilly. Gente, é muito rapidinho, então cuidado pra não acontecerem isso que aconteceu aqui comigo, ó. Bater muito. E se batesse mais ainda, ia virar tipo manteiga. Então, aqui ainda não virou, tá? Como eu vou acrescentar o doce de leite, não tem problema ter ficado nessa consistência. Mas, se fosse pra usar como chantilly, por exemplo, aí eu teria dançado, teria perdido, tá? Porque tem que bater um pouco menos pra ele ficar mais hidratado. Assim, ele tá muito aberto, ou muito poroso. Então, agora eu vou juntar aqui quase essa caixinha toda de doce de leite, tá? Não vou usar toda, como eu falei pra vocês, eu quero fazer uma camada fina de doce de leite puro. Então, vou deixar um fundinho aqui e esse restante eu vou colocar aqui pra bater junto. Ó, nosso creme ficou pronto. Tá vendo que ele fica mais aerado, assim, ó? Nossa, gente, eu já aproveito. É uma delícia. E aí, agora a gente vai fazer uma camada dele aqui em cima. E aí, eu vou colocar a banana. Na verdade, antes eu vou colocar umas rodelas de banana na lateral, assim, pra ficar bonito, sabe? Aí eu vou colocar... Não, acho que eu não vou colocar assim não, porque depois ela escurece e fica feio, né? Vou colocar direto esse creme aqui, aí vou fazer uma camada de banana, aí vou jogar um pouco de doce de leite puro por cima da banana e aí finalizar com chantilly. É isso que eu vou fazer. Gente, fiz a camada de banana aqui no pote e vocês acreditam que eu tava cortando a banana aqui, olha onde eu tô, na cozinha. Essa criatura estava lá no escritório com o pai dela, sentiu o cheiro da banana veio correndo, gente. Ela ama banana. Agora eu vou ter que dar uma banana pra ela, né? Meia, na verdade, essa banana tá muito grande. Vou dar meia bananinha pra ela. E agora, o que a gente vai fazer pra finalizar é o chantilly. Só que acontece que eu vi aqui atrás no modo de preparo que esse chantilly precisa estar geladérrimo. Então, coloquei ele aqui no congelador, vou esperar uns 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou tampar, levar isso aqui pra geladeira também pra não ficar fora, né? E aí eu vou lavando essa loucinha enquanto isso, né? Tem que lavar o pote da batedeira aqui pra bater o chantilly, já deixa tudo certo. E aí depois a gente só bate o chantilly e finaliza. E aí eu tô doida pra provar, pra ver se vai dar certo. Ah, gente, esqueci de falar, eu não coloquei a camada de doce de leite e eu tô mudando tanto de ideia, assim, ao longo do vídeo porque é a primeira vez que eu tô fazendo, tá? Então eu tô fazendo e vou sentindo e vou adaptando do jeito que eu acho que vai ficar melhor. Por isso que eu falei pra vocês a minha ideia e agora eu tô mostrando como de fato eu tô fazendo. Eu acho que vai ficar enjoativo colocar uma camada de doce de leite puro, tá? Esse doce de leite ele é enjoativo. Eu queria ter feito, comprado a lata de leite moça, sabe? cozido e feito doce de leite caseiro. Mas não deu pra fazer isso, não tinha leite condensado de lata lá no mercado e aí eu aproveitei, e aí eu deixei quieto e acabei comprando esse pronto. Mas ele é bem enjoativo e esse doce aqui, por mais que ele ficou gostoso, ele ficou doce. Então eu acho que a gente ainda colocar o chantilly aqui em cima vai ficar muito doce. Então por isso que eu não vou colocar aquela camada de doce de leite puro que eu havia falado pra vocês, tá? Vou deixar só assim e aí a gente finaliza com o chantilly. Deixa eu dar a banana dessa criatura aqui, senão ela não vai parar quieta. Ela tá achando que eu tô com a banana na mão, mas é a sobremesa, filha. É a sobremesa, calma. E vou dar a banana dela e aí vou voltar pra ajeitar essa louça. Gente, olha a loucura que essa cachorra é fixa quando vê a banana. Você quer? Você quer? Quer a banana? Ô, mamãe, me dá logo, mãe. Mamãe, me dá. Ponto, nossa senhora, gente. Já lavei tudo aqui. A batedeira vai seguir ali que eu ainda vou bater o chantilly, né? Enquanto fica gelando, eu vou colocar o frango pra cozinhar que eu falei pra vocês que eu vou fazer sanduíche natural. Aí eu comprei essa bandejinha aqui com esses dois peitos de frango. Eu vou só dar uma limpada, tirar o excesso de gordura, cortar em cubos, colocar aqui, colocar água e deixar cozinhar pra depois a gente desfiar e fazer o pateio e tudo mais. Sumi, na verdade, pra vocês não, né? Mais isso aqui. Faz um tempo que eu gravei a última vez pra vocês. O meu cunhado e minha cunhada vieram aqui trazer as coisinhas do Heitor que vai ficar comigo a partir de amanhã. O doce segue ali na geladeira. O frango eu coloquei pra cozinhar, foi a última coisa que eu tava mostrando pra vocês, né? Já cozinhou, já desliguei, a hora que eles estavam aqui ainda. E agora eu vou continuar as coisas aqui. E eles também trouxeram todas as coisinhas do Heitor que vai ficar aqui pra eu ficar esses dias com ele, né? E eu preciso ajeitar isso também. Vou aproveitar e mostrar pra vocês tudo que eu vou organizar e tudo mais. Gente, o marido já chacoalhou a panela de pressão. Eu abri, tirei o excesso de água e aí é só chacoalhar que fica bem desfiadinho. Vou esperar esfriar pra eu fazer o patei e montar os sanduíches. Enquanto isso, eu vou bater o meu chantilly, ó. Já deu até uma... Quase congelou, ó. Só mais aqui em cima, né? Ali embaixo tá bem gelado. Eu vou colocar aqui. Eu tô pensando se eu coloco leitininho pra fazer chantilly, sabe? Mas eu não sei se tem que fazer antes ou depois. Quando eu vendia bolo, como eu falei pra vocês, eu fazia chantilly de nata, né? Eu não fazia chantilly pronto assim. Então eu não sei. Mas eu vou bater aqui e vou ver como fica. Bati, aí eu experimentei. Realmente, tava faltando leitininho, sabe? Pra ficar um sabor mais gostoso. Só que, a hora que eu coloco o chantilly, o leitininho, tem que bater bem pouquinho. Eu bati um pouco demais, mas não tem problema. Né? Não é nenhum doce pra vender, nem nada pra gente comer aqui em casa. O que importa é que tá gostoso. Aí eu vou despejar ele, colocar aqui e vou dar uma alisada. Nossa, gente, eu acho que vai ficar bom. Tem tudo pra ficar bom, viu? E ficou assim, ó, gente. Eu tô pensando agora que pra ele ficar um pouco mais hidratado, eu poderia ter colocado um pouco de leite condensado. mas agora já foi, né? Fazer o quê? Ficou assim, ó. Aqui dá pra ver melhor as camadas, né? Bolacha, creme de doce de leite, a banana e o chantilly por cima. Aí eu achei que eu tinha canela em pó, mas eu só tenho canela em pau. Inclusive, acabei de perder ela. Acabei de ver ela aqui e acabei de perder. Então, eu nem vou polvilhar nada por cima. Eu tenho um cacau ali, agora eu não sei se eu polvilho o cacau. Gente, eu tinha aquele chocolate do padre, sabe? 50% cacau. Aí eu coloquei ele, ó, pelo menos, não ficou lindo, né? Mas, ah, é só pra não ficar aquele branco por cima. E agora eu vou voltar pra geladeira e mais tarde eu vou experimentar. Eu vou dar uma ajeitada nessa sujeira, nessa louça que eu sujei. Vou fazer o pâté, montar os sanduíches naturais e aí depois eu vou experimentar, que eu já tô com vontade de comer. Bom, gente, vou temperar logo isso aqui pra eu terminar. Ah, meu Deus, as coisas não acabam nunca. Parece que eu faço, faço, faço e nunca acabo. Bom, frango desfiado, requeijão, maionese, comprei essa Real Mas Light aqui já pra usar pra isso mesmo. E hoje eu comprei cenoura ralada, ó, pra facilitar. Eu já sabia que eu tinha um monte de coisa pra fazer, então a hora que eu fui no mercado, eu já peguei ralada pra eu já colocar aqui no meio e já ser mais prático. Então agora eu vou fazer esse pâté. O pão tá aqui também pra eu fazer os sanduíches. Vou usar esse que tá aberto. Eu comprei outro fechado, se precisar, né? Eu acho que vai precisar porque eu acho que vai dar bastante pâté aqui. Parece pouco frango, mas a hora que coloca as outras coisas rende bastante. E eu vou fazer só com cenoura, tá? Porque eu gosto assim ele mais simplesinho, mas vocês podem incrementar com o que vocês quiserem. Podem colocar milho, enfim, usem a criatividade de vocês aí e tempera com as coisas que vocês gostam, tá? Aqui eu prefiro assim, mais básico, então por isso que eu vou fazer assim. Prontinho, gente. Gente, já terminei os sanduíches, ó, rendeu oito sanduíches, tá? Bem recheados, assim não aparece tanto, né? Não, dá pra ver que tá bem recheado, né? Bem recheado mesmo. E aí eu já até coloquei, lavei, né, o pote que eu fiz o pâté, óbvio, e coloquei aqui dentro mesmo e vou levar pra geladeira assim, aí a gente vai consumindo ao longo da semana, tá? Eu confio deixar no máximo sete dias, tá? De preferência comer antes ainda, com cinco dias, assim. Mas sete dias até dá pra manter na geladeira. Mas eu acho que mais que isso, aí já não convém não, tá bom? Então vou levar pra geladeira isso aqui e tá pronto. Nem acredito que eu acabei. Prontinho, geladeira pronta pra semana, gente. Temos sanduíche natural, fruta lavadinha, ó, ameixa e uva. Ali atrás sobrou arroz do almoço de hoje, né? Aqui tem alface lavada naquele pote ali atrás. Tem até sobremesa, olha que chique. Aqui tem alguns frios, alguns queijos. Essa aqui é a marmita que o marido montou pra ele levar com a carne de hoje, pra ele levar amanhã. A comida da luna, tapioca, iogurte. Aqui tem mais alface, tem a selva que sobrou de hoje, cenoura ralada, tomate cereja, cebola, alho, tomate, limão, enfim. Essa geladeira pronta pra semana começar. Tá, que belação. Agora eu preciso caçar um espaço nesse varal pra estender os panos de prato que eu lavei, ó. Lá no varal, lá de fora também não cabe. E eu vou ter que deixar os tapetes, os panos de chão e pano de limpeza pra lavar amanhã, porque não vai ter onde estender. Se o pano de prato não tem onde estender, imagina tudo isso de pano. Aí amanhã eu recolho tudo isso daqui e lavo os panos de chão e os panos de limpeza. Eu devia ter feito isso com o pano de prato, né? Mas eu esqueci, taquei tudo na máquina e coloquei pra lavar. Me virei aqui, consegui estender todos os panos de prato. Aqui tá a assadeira que eu fiz a carne, tá? Tá de molho, o marido vai lavar hoje ainda ou amanhã, não sei. E aí isso aqui fica pra eu lavar amanhã, que eu recolho as coisas do varal. Então a máquina, ó, tadinha, cansou de trabalhar hoje, então por hoje chega. E aqui também ficou tudo limpinho, já lavei a louça que eu sujei pra fazer os restantes das coisas. Aqui já tava tudo limpo, né? Bora continuar trabalhando. Sete horas da noite, mas eu ainda tenho muita coisa pra fazer. Ó, gente, no quarto de visita tá as coisas do Heitor. E olha isso, olha o tanto de roupa que eu tenho pra passar. Olha o tanto de camisa que foi acumulando aí de umas três semanas que eu não consegui passar. Roupa normal, meu Deus, a meta era passar essas roupas hoje, mas eu não sei se eu vou dar conta. Talvez eu passe só as camisas pro marido trabalhar essa semana, e o restante eu vou me virando como dá. Só que eu queria muito esvaziar isso aqui porque eu queria organizar um cantinho aqui com as coisinhas dele. Então, obviamente, eu não vou deixar tudo em bolsa, assim. Eu queria ajeitar tudo até pra facilitar pra mim no dia a dia quando for trocar ele, fazer as coisas, dar banho, enfim. Quanto pra ficar ajeitadinho mesmo, né, gente? Pra não ficar assim. Aqui ainda tá com um colchão antigo, que vocês viram, né, que a gente trocou o colchão aqui do quarto de visita. E quem tá ligadinho aqui no canal viu que recentemente entrou uma resenha específica do novo colchão aqui do quarto de visita, que é da mesma marca do colchão e da cama também lá do nosso quarto de casal, que é da Ema, e os dois também são do mesmo modelo, que é o modelo Dual Comfort. A única diferença é que aqui do quarto de visita é tamanho casal, e lá do nosso quarto é tamanho Queen. Mas eu optei pelo mesmo modelo Dual Comfort, porque é dois colchões em apenas um. Ele tem um lado mais macio e um lado mais firme pra você poder escolher o seu preferido. Além de todos os outros benefícios, a tecnologia alemã que só a Ema tem, a capa removível e lavável, e aquele design moderno que vocês já conhecem. E eu vou mostrar um pouquinho agora pra vocês desse colchão maravilhoso que tá fazendo parte aqui do nosso quarto de visita. Eu queria que através do vídeo desse pra vocês sentirem a sensação desse colchão, da cama que fica, né, com esse colchão. E, ó, eu tava falando pra vocês que ele é dois em um, eu vou até levantar o lençol aqui pra mostrar melhor pra vocês, até com relação à capa removível que eu tava falando, ó. Essa capa é toda em zíper, então, você pode retirar e lavar. Aqui ele tá do lado mais macio, até a textura do tecido é diferente, do lado mais firme, que já tem até um tecido como se fosse impermeável. E o fato dela ser de zíper, que você pode retirar, faz com que, caso você queira usar o lado mais macio, você consegue virar a capa de lado também e colocar esse tecido que é mais impermeável aqui na parte da sua preferência, né, tanto do lado mais macio quanto do lado mais firme, como tá aqui. Então, gente, são inúmeros benefícios e uma qualidade, assim, 10 anos de garantia, né, só a Ema proporciona isso pra gente, um design super moderno, clean, do jeitinho que a gente gosta e traz o conforto e a qualidade necessária pro nosso sono, que é muito importante. E aí, esse aqui a gente vai doar, só que a gente ainda não foi atrás disso, não procuramos alguém pra doar. E, então, ainda tá aqui. Aqui tá o carrinho dele, que eles trouxeram, a toalha de banho, que como eu falei, ele fez cocô, então eu lavei ele na pia mesmo. Aí eu só coloquei aqui, nem molhou muito, só coloquei aqui pra secar rapidinho. essa cobertinha, um coelhinho que fica aqui no carrinho, né, pra quando eu for passear com ele. Enfim, esse tapete de exercício, brinquedo, aqui também tem brinquedo, aqui estão as roupinhas dele, fralda, algodão, as coisas pra trocar, então eu queria deixar um cantinho ajeitadinho pra eu fazer tudo isso. E aí eu não queria que essa coisa, que me estrovasse. Ai, não sei o que eu vou fazer, gente, mas eu vou dar um jeito e vou deixar tudo arrumadinho. Gente, aqui no banheiro também tá a banheira dele, eles trouxeram a banheirinha. Ele tem o costume de tomar banho no chuveiro mesmo com os pais dele, sabe? Só que como eu vou tá sozinha, talvez eu não consiga dar banho no chuveiro com ele, só que o marido chegar do trabalho. Então, ele é muito calorento e tá fazendo muito calor aqui, né, então, pra eu dar banho nele durante o dia, aí eu vou dar na banheirinha mesmo. E aí ela já tá aqui, eu vou colocar a toalhinha dele, as coisas do banho eu já vou colocar aqui em cima pra ficar ajeitadinho e vou levar as coisas do TT dele também lá pra cozinha, pra facilitar, né, mamadeira, o leite, enfim. E aí já vai cada coisa ficando no seu lugar. Gente, aqui na cozinha eu coloquei a mamadeira, né, o leite, chupeta, essas coisinhas que fica aqui, e aí essa mamadeira já é nele mesmo. Aí a minha cunhada trouxe uma nova que ela comprou, e aí eu tô fervendo aqui pra esterilizar, depois já vou lavar ela e vou colocar aqui junto pra facilitar. Aí por aqui tem alguém morrendo de ciúmes, ó, aqui, mas não era isso que eu ia mostrar, aqui no banheiro eu já coloquei a banheira dele, como eu mostrei pra vocês, a toalhinha dele tá aqui, e o sabonete que a minha cunhada trouxe também, que é o sabonetinho dele. Já fica tudo certinho aqui no banheiro. Aí aqui no quarto, ó, eu me virei como dava, né, coloquei, aqui eles esqueceram de trazer o trocador, então eu vou colocar o trocador aqui pra quando eu trocar ele, né, que é impermeável e tal. Aqui tá as troquinhas de roupa que eles trouxeram, um bórezinho e tal, pomada se precisar, que ele não usa sempre, só quando se assar mesmo, se precisar, fraldinha de boca, coelhinho, algodão e a fralda. Aí aquela bolsa onde veio essas coisas, né, que agora tá vazia. Aqui tá os brinquedinhos e o tapete de atividade dele pra colocar ele pra brincar, né, daí a hora que eu for colocar eu coloco no chão, coloco esse brinquedo, os outros jogos pra ele brincar. E aqui tá o carrinho dele também pra gente ir passear, pegar sol nas pernoca, o coelhinho já tá ali, esticadinho, e é isso, as coisinhas dele já tá tudo em ordem. E agora chegou o grande momento de eu provar o meu banoffee e ver se ficou bom. Nossa, gente, meu cabelo tá ótimo, né? Relevem. Nossa, tô com muita vontade de comer isso aqui. Gente, ficou uma delícia. Maravilhoso. Tá muito aprovado. Mais do que aprovado. Nossa, ficou muito bom. Gente, tomei um banho, renovei as energias. Não se assustem com essa cara lavada. Tô cheia de espinha, como vocês podem ver. Marquinha de espinha. Enfim, olheira, né? Antes eu tava com o resto de maquiagem, então não dava pra ver tanto. Mas como eu tomei banho, lavei o rosto. Tô de cara limpa, de banho tomado, porque tá muito calor aqui. Com certeza vou ter que tomar um banho antes de dormir, porque eu ainda tenho que editar vídeo. Mas editar eu fico sentada, né? E vai ser lá no escritório. Eu ia até ligar o ar, mas eu fui lá agora e tá ventando bastante, bem gostoso. Então vou ficar por lá, mas na hora que eu for passar roupa, meu amigo, aí eu vou suar. Mas enfim, vamos num passo de cada vez. Agora eu vou editar o vídeo de amanhã, de segunda-feira, que é isso que importa, já deixar o vídeo de amanhã garantido. O meu propósito de hoje era editar já o de quarta e o de sexta também, mas não vai dar, senão ou eu faço isso ou eu passo roupa e eu preciso passar as camisas pro marido trabalhar essa semana. Então ao longo da semana eu vou me virando aí pra editar os outros dois vídeos de quarta e de sexta. Mas agora eu já vou garantir o de segunda, que é o mais importante, que já é amanhã. Então não tem como eu deixar pra outra hora. dez e seis da noite e agora eu vou desligar o meu computador e tomar coragem pra passar roupa, gente. Ai, meu Deus, que vontade de deitar e dormir. Mas bora fazer o que precisa ser feito. A calça da semana e cinco camisas pro marido trabalhar estão passadas. Mas o problema... O problema, gente, tá aqui, ó. Ainda tem essa pilha e todas essas camisas. Eu vou passar... Falei pra vocês que eu queria dar um jeito de tirar isso tudo aqui do quarto de visita, que é onde vai ficar as coisinhas do Heitor, né? Então eu vou pegar todas essas camisas e essa pilha de roupa e vou colocar aqui no escritório, ó. Eu passei roupa aqui hoje. Pensa num vento gostoso que entra por essa janela. E aí a tábua fica bem de frente. Eu liguei o ferro naquela tomada ali, ó. E aí passei tudo. Foi bem gostoso. E provavelmente no dia a dia, né? Não sei como vai fazer... Não sei como vai ser. Eu tô imaginando que enquanto eu estiver trabalhando ali eu coloco o tapetinho de atividade e o Heitor fica brincando aqui no chão e eu consigo ficar trabalhando ou, no caso, passando roupa. Então eu acho que dessa forma vai funcionar bem. Vou guardar essas coisas aqui do marido e já vou transferir essas roupas pra cá. E aí eu já fico com esse quarto de visita mais confortável pra ajeitar as coisinhas dele, colocar aquilo ali no chão, né? A usar a cama de apoio pra trocar ele. Enfim, consigo ajeitar as coisas melhor. Prontinho, gente. Ai, não vejo onde ele tirar esse colchão daqui também que já tá me estrovando. Ó, coloquei o carrinho ali porque daí aqui fica mais fácil a circulação pra eu vir aqui e trocar ele e tudo mais, né? Ali ficou os brinquedinhos dele no cantinho. Essas almofadas amanhã já vai sair porque eu lavei as capas, então assim que secar amanhã cedo eu já vou colocar e voltar pro sofá e aí a cama fica ajeitadinha também. E aqui nesse cantinho vai ficar as coisinhas dele porque aí eu vou trocar ele aqui. E o carrinho fica ali no cantinho, né? Que aí é só a hora que a gente for passear que eu pego e levo. Aí aqui no escritório não é só tiro do lugar e pôs pro outro a bagunça, mas pelo menos como eu falei pra vocês eu acho que aqui vai funcionar melhor pra eu passar roupa enquanto eu tiver com ele porque daí eu consigo distrair e esse quarto tem ar-condicionado, né gente? O leitor é muito calorento obviamente eu vou pôr no 24 só ou na opção ventilador quando não tiver ventando pela janela, né? E ele tiver com muito calor e aí o outro quarto não tem ar-condicionado no caso então aí fica mais difícil ainda. E aí eu consigo passar roupa ou trabalhar, enfim. Isso aqui eu já vou pôr pra cá que é aqui, né? Esse copo aqui também que eu trouxe pra eu encher o ferro e agora sim tá tudo em ordem. Nossa gente, agora que eu vi que tô muito vermelha aqui não sei o que foi não sei se porque eu tava passando roupa nossa gente olha o tanto de espinha meu Deus tô muito chateada com isso vocês não tem noção ó, coragem vim aqui mostrar isso aqui pra vocês viu? porque é uma coisa que tá realmente me incomodando preciso ir atrás de ver isso aqui cuidar fazer uma limpeza de pele um peeling alguma coisa que faz tempo que eu não faço que eu sei que tem que ter esse cuidado mas enfim tem vezes que acaba passando né? mas faz parte vida real é isso aqui a nossa pele a minha pele no caso vou falar por mim a minha pele não é perfeita eu sou cheia de defeitos assim como vocês assim como todo mundo é e a minha intenção aqui com a internet jamais foi e nunca será passar uma vida perfeita pra vocês então apenas vida real nossa meu colar tá todo embolado agora que eu vi enfim gente vou finalizar esse vídeo porque estou morta de cansada vou tomar mais um banho porque querendo ou não por mais que tava ventando lá no quarto suei de passar roupa né? então vou tomar um banho adoro tomar banho antes de deitar pra deitar bem fresquinha dormir descansar agora nem sei que horas são deve ser quase perto das 11 da noite mais de 11 eu acho vou colocar a câmera pra passar os vídeos tanto do da ceia do natal que eu gravei hoje quanto esse vlog que vocês estão assistindo deixar passando de hoje pra amanhã durante a noite ele vai passando aí pro computador e amanhã eu consigo editar os dois assim eu espero né? veremos como será minha rotina com o Heitor lembrando vocês então que eu vou compartilhar o que o que der o que eu puder o que eu conseguir aqui com vocês esses dias com ele tá? e enfim vocês vão acompanhando tudo espero muito que vocês tenham gostado desse vlog não esqueçam de curtir aqui embaixo e se ainda não for inscrito no canal já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo era isso meus amores um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau